Ô, viola no peito tacando Ô, viola no peito tacando Din, 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 que lá vou eu É, meu mano é gentileiro Din, 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 que lá vou eu É, meu mano é boiadeiro Ô, viola no peito tacando Viola no peito tacando Din, 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 que lá vou eu É, meu mano é boiadeiro Que lá vou eu É, meu mano é gentileiro Viola no peito tacando Din, 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 que lá vou eu É, meu mano é boiadeiro Din, 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 que lá vou eu É, meu mano é gentileiro Ô, viola no peito tacando Viola no peito tocando, bebeu mano é goiadeiro, bebeu mano é gentileiro Viola no peito tocando, bebeu mano é goiadeiro, bebeu mano é gentileiro Viola no peito tocando, bebeu mano é goiadeiro, bebeu mano é gentileiro Bebeu mano é goiadeiro